Hello, galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês viram, eu vou falar sobre os acabados do mês do TEL. Vou falar o que eu usei de fralda, de produto de higiene, então se você quer saber o que o TEL usou em um mês, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, vamos começar com os produtos de higiene do TEL. De sabonete, ele usou esse da Granado, quase que um vidro todo, sobrou bem o restinho mesmo, bem pouquinho. Lembrando que o TEL toma dois banhos por dia, desde os 15 dias de vida, porque ele deu alergia ao calor, aqui é muito quente, e ele empolou bastante, e aí, por recomendação da pediatra, ele passou a tomar dois banhos ao dia, um pela manhã e um antes de dormir. Gente, eu confesso pra vocês que melhorou 100% a alergia dele do calor, e ele passou a dormir bem melhor depois que passou a banhar à noite. Então eu dou um banho bem quentinho, bem relaxante nele, e ele super relaxa e dorme bem, bem mais tranquilo do que antes de banhar, antes dos dias em que ele não banhava, antes de dormir. Então de sabonete eu usei quase que um vidro todo da Granado, e eu adorei, adorei, vou comprar mais um pra esse próximo mês, porque é muito bom, não deu alergia no TEL, e é maravilhoso. Bom, pra higienizar o umbiguinho dele, eu usei dois vidros de álcool 70, um em spray, que tá no vídeo de mal maternidade dele, e esse aqui, esse aqui ainda tem um restinho bem mais ou menos por aqui, assim, que tá aqui ainda, que sobrou, mas eu usei dois vidros de álcool 70, e usei quatro pacotinhos de gases, três foram, acabou, eu joguei fora, acabei me esquecendo de guardar, e esse aqui ainda sobrou mais ou menos três gases aqui dentro. Então eu usei quatro desses, três todo, e esse aqui ainda sobrou esses três gases aqui. De pomada, gente, lembra do vídeo de comprinha que eram duas, uma pequena e uma grande, a pequena eu usei toda, 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 e comecei e entrei nessa grande aqui agora, então acho que não tem nem dois dias que eu tô usando a grande. Então posso dizer que eu usei uma pomada pra assadura inteira, só que ela era bem menor, ela era de 45 gramas, tá? Essa de 90, essa é maior, mas eu usei ela toda. E pasme, essa pomada é maravilhosa, super recomendo vocês comprar. Gente, ela é bem cremosinha, hidrata bastante a pele do bebê, o Theo não teve alergia com ela, então com certeza eu voltarei a comprar novamente dessa aqui, porque eles deu super bem. E ela é muito baratinha, vieram duas por preço de uma, né? Vocês lembram que eu mostrei no vídeo de comprensa, então recomendo. De lenço umedecido, quem lembra, eu tinha esses dois pra iniciar. Esse aqui da Baby Looney Tunes, ele vem 48, ele tá praticamente cheio, cheio ainda, porque eu quase não saio. Levei pra maternidade, usei na maternidade alguns lenços lá, mas ele ainda tem uma quantidade boa aqui, então não chegou nem a acabar, não. E esse de 400, gente, também é maravilhoso, é bem molhadinho, bem cheirosinho, e tem só tipo, acho que uns 12 ou 15 aqui, ó. Eu usei quase que... Eu usei quase que um inteiro dele de lenço umedecido, de 400 unidades. E eu super recomendo também, gostei bastante desse. E agora chegamos na parte de todo mundo quer saber quanto de fralda o Theo usou em um mês. Gente, lembrando que o Theo faz cocô demais, ele faz muito cocô, muito cocô mesmo. E eu não demoro muito pra trocar a fralda dele, por medo dele assar. Então a quantidade de fralda que ele usou foram todas essas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ele só usou duas marcas por enquanto, que foi a da Personal e a da Panda, tá? Então vamos lá, essa da Personal tem no vídeo de comprensa também, eu mostrei pra vocês. Ela vem com 36 unidades, tá? 36, tamanho P. O Theo não usou RN, ele já foi direto pro P. Então eu usei desse aqui, de 36 unidades, um pacote, dois pacotes, três pacotes. Três pacotes da Personal de 36 unidades, tamanho P, tá? Ele não usou RN, ele já foi direto pra P, desde a maternidade. Gente, essa P da Personal é bem pequenininha, então a diferença era pouca, eu não comprei ainda, eu só fiquei na P mesmo. Não precisou comprar. E essa da Panda, gente, ela vem 80 fraldas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ela vem 80 fraldas, tamanho P também. E o Theo usou um pacote quase que todo. Sobraram quatro fraldas apenas, quatro fraldas dentro do suportezinho dele. Quatro, de 80. Então eu vou colocar no total aqui, porque eu não tenho que somar, porque eu não lembro de cabeça. Foram três de 36, mas esse pacote aqui de quase 80 fraldas da Panda. E falando sobre essa marca, pra quem não conhece, gente, a Panda eu também não conhecia. A gente comprou pra testar porque tava de promoção. E é uma marca muito boa. É uma fralda ótima, segura o xixi e o cocô bem. E ela não deu alergia no Theo. Então a gente voltou a comprar dela de novo. Tem mais um pacote ali pra esse mês agora que começou. Eu comprei só um P, porque eu não sei se ele já vai pro M. Eu acredito que sim, porque ele tá engordando bastante, crescendo bem. Então eu acho que a P logo tá perdida. Então essa da Panda, gostei bastante. Ela é bem baratinha, gente. Eu paguei R$35,00 em 80 fraldas. Então super valeu a pena mesmo, assim. Foi um valor super baixo. E eu gostei muito. Eu não sei se essa promoção é em todo lugar, se esse preço é em todo lugar ou se é só aqui. Mas eu gostei muito, viu? Eu achei um preço bom pra 80 fraldas. Porque fralda de menina é caro, né? E graças a Deus eu até não dei alergia nenhuma dessas marcas até agora. Eu vou testar outras, né, claro. Eu quero que eu até use todo tipo de fralda. Não dê alergia, se Deus quiser. Bom, gente, então foi isso. O vídeo é bem rapidinho, só pra mostrar mesmo o que ele usou em um mês. De produto de higiene e de fralda. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês aí. Porque tem muita mamãe de primeiro viagem que não sabe o que comprar, o quanto comprar. Então é isso. Eu tô comprando as falas do hotel aos poucos. Eu não tô comprando muito, assim. Porque, como vocês viram, ele nem usou o RN. Ele já foi direto pro pay. Então eu não tô exagerando. Eu compro um pacote, ele usa, tá acabando. A gente compra o outro. E assim a gente tá indo. E foi isso o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.